A Lena, o senhor Jorge está aqui. Imagina que ela deve estar querendo ficar sozinha com o senhor. Eu estou de plantão hoje à noite. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar lá no fim do corretor. Obrigado. Por favor, como vai dizer a ela, a Lena? Esteve entre a vida e a morte, foi salva, mas o caso é grave. Eu compreendo. Qualquer coisa me chame. Obrigado. Lena? Sou eu, Jorge Moreno. Você me deu me chamar, não foi? Não é possível, menina. Fico assustado, não, Jorge. Sou eu. Não é fantasma, não. Estou viva. Deus do céu. Simone. Você. Meu Deus. Simone. Meu Deus. Simone. 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 Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu Meu Deus do céu Foi um vento que passou Meu Deus do céu Quando é que essa agonia vai acabar, meu Deus? É que isso vai acabar Afinal, até agora eu não entendi nada sobre esse repentino casamento de seu sobrinho, Titi Pra que entender, Vivi? Já passou, não passou? Acho que a Cintia tem razão Não sei por que falar de uma coisa que já acabou, mudou Depois me parece que você está muito mais interessada no casamento dele do que na morte dela, né? Mas é natural, minha filha Eu gostaria de saber como e por que ele apareceu casado de uma hora pra outra como num passe de mágica Afinal, pelo que me consta, esse casamento nunca foi revelado Você está enganada Tem mistério nenhum, Vivi Com certeza ele tinha um romance com a moça A moça apareceu grávida E o Cristiano, como é um homem decente, resolveu se casar Pra mim é essa a explicação Mas ele era noivo de Fernando, eles iam se casar Mas nós não nos casamos, mamãe Eu acho que ele fez aquilo que ele tinha que ter feito mesmo, está acabado Ele vem do interior, onde um homem numa situação como essa não tem escolha, casa, não tem jeito Eu acho que a Fernanda está certa, eu faria o mesmo É, talvez Não deixa de ser compreensível, né? Que bom, ficou satisfeita agora? Claro Ótimo, então vamos fazer um trato Não se toca mais no assunto, ok? Eu vou tomar um ar, eu estou um pouco... Aflita Eu vou tomar um trato